Bonjour! Vive la France! Oh là là! Croissant! Eu sei que quando a gente fala em França, pelo menos um desses elementos surge na sua cabeça. Mas você sabe por quê? Bonjour tout le monde! C'est moi, Anna. E hoje eu vou contar pra você a história desses três elementos que a gente associa tanto com a França. Vamos começar com esse aqui, le t-shirt à rayure. Essa camiseta tem nome. Ela se chama Marinière e o nome indica sua origem. Em 27 de março de 1858, essa blusa fechada branca com listras pretas se tornou o uniforme oficial da Marina Nacional Francesa. A Marinha Nacional Francesa. E em 1913, a criatrice de mode Coco Chanel usou a Marinière e pronto! Foi o suficiente pra transformar esse item em acessório de moda. Agora o beret, que a gente chama em português de boina. Esse símbolo emblemático da cultura francesa tem sua origem um pouco incerta. Mas quem reivindica a paternidade desse acessório são os beardais, os bearnenses. Bearn é o que a gente chama um polo metropolitano, que se localiza na região dos Pirineus, ali bem no sudoeste francês. Mas o que importa é a função. O beret foi concebido como acessório para proteger a cabeça das intempéries. E a cor, que foi mudando ao longo do tempo, acabou ganhando uma grande força simbólica, vinculada a determinadas regiões ou festividades. Certo! E como isso acabou virando chique e sofisticado e uma indumentária símbolo da França? Da mesma maneira que a Marinière, sendo usado por ninguém menos que Coco Chanel. E também com a ajudinha de certas atrizes da década de 30, de 40 e de 50 e 60, como Greta Garbo e Brigitte Bardot. E terminamos com o nosso querido Croissant. Primeiro, o nome Croissant significa crescente. E isso teria ligação com a forma desse pãozinho, que lembra uma lua crescente. Mas mesmo que o nome seja francês, o Croissant não é. Dentro da patisserie francesa, o Croissant se enquadra numa categoria chamada Viannoiserie. Que vou resumir, por favor, chefes, não fiquem chateados comigo. Como sendo artigos de boulangerie, que tem como base técnicas como a dos pães ou massas folhadas. Mas os ingredientes são mais amanteigados e açucarados, como os artigos de patisserie. E como o nome sugere, Viannoiserie, a origem é a cidade de Viena, na Áustria. Certo? E como que esse pãozinho vienense foi parar na França e virar um símbolo da gastronomia francesa? Lendas, muitas lendas. Mas a que eu mais gosto é que a introdução do Croissant na França teria sido responsabilidade da vienense mais famosa do mundo. Marie Antoniette. Pois é, achou que ela era francesa, né? Negativo. Ela é o próprio Croissant. Conhecida pela sua atuação na França, mas originalmente austríaca. Mas como eu falei, isso é só lenda. Segundo historiadores da gastronomia, a receita que nós conhecemos hoje só surgiu no século XX. E foi apenas na década de 50 que o Croissant passou a integrar o Petit Déjeuner francês. Que é o teu sonbole francês preferé? Conta pra mim aqui nos comentários. E não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhuma atualização. À bientôt! Tchau! 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 Tchau!